Oi queridinhas, hoje a gente vai apresentar o Baby aqui na igreja e eu vou mostrar pra vocês. Nós estamos aqui, aí tá minha mãe e meu irmão também. Nós estamos aqui, aí, com a relação que a gente encontra, só de causa da vida do que, a nossa vida. Não tem muita felicidade, não tem nada que não dá, mas sim, a geração, a sua vida, 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 a sua vida. É a minha mãe, meia mãe, meia mãe, a sua vida, já sabe, passava certo, passava certo pra você, e nós estamos aqui com muita coisa. o Senhor chega no sangue do Senhor, uma salida do Senhor. E a água, uma vez que nos liga, o Senhor nos consumiu. Ensinando a orar, ensinando a orar, e ensinando, Pai, um pouquinho nele, as tuas ordem das suas palavras. E viver, Pai, crescer fortemente, espiritualmente, muito abrindo, Pai. E ter uma área de inteligência, que o Senhor vai trazer a Ele, e traga para os traços, a fidelidade a Deus, a compromisso com o Senhor. E Ele, Pai, a justiça e uma alegria, para esse atalho. Que Ele seja, Pai, uma alegria, uma alegria, prazer, Pai, paz do Senhor, prazer, Pai, alegria, que Ele, Pai, que Ele, Pai, ela possa, já vencer, já vencer, com os vizinhos, também, e com os alemães. E Jesus Cristo, é importante, a vida de Deus. Nosso abençoado, em nome de Jesus. Amém. 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 a gente fica aqui no crack gente, nós estamos aqui eu já pedi, eu pedi o treinador e a dobra montese e vamos esperar gente, vocês já me acompanham no instagram? tem muita novidade lá se vocês não acompanham vocês precisam ir me seguir lá é esse aqui, é o instagram Ursula Pincoma e eu sempre posto coisas legais lá maquiagem, looks dou dicas de várias coisas então não deixem de curtir lá, tá bom? olha que gostoso meu baby, sempre tem ele lá gente, a comida chegou eu pedi arroz apiamontese aí uma saladinha esse aqui é torneado, que é tipo filaminhão com bacon e um molho bem gostoso misturado com aquele arroz ficou uma delícia o look que eu usei foi esse a sandália tá ali, eu usei esse escarpão só que eu tirei porque eu já tô cansada mas esse escarpão é um escândalo de lindo e esse foi o look que eu usei essa saia polissada blusinha fina e pronto, o cabelo eu arrumei linda flor hidratei e arrumei linda flor a unha também tá linda essa cor é risquê da caputino o nome da cor é da risquê e isso, eu não fiz cor nada no rosto, enfim foi isso, agora eu vou tirar a roupa porque eu tô morta de cansada e vou dormir ou trabalhar não sei então é isso, espero que tenham gostado é um vlog bem rápido então clica em gostei se inscreve no canal, querida, né? dá uma força lá no Instagram no Snap é Ursula Pinko vou adorar ter vocês por lá também é isso, amor eu vou ficando por aqui beijo, fiquem com Deus até a próxima e gente, na gravidita eu fiquei com essa mão com essa parte da mão vermelha alguém sabe o que é? me avisem aqui nos comentários, tá bom? tchauzinho